Sabadão, sabadão, ele direto pra TV Aventura, Descer Aventura, lá em Cachoeira Paulista, de segunda a sede, o programa aí, é, TV Aventura, é, vocês escutam melhor o programa das 8h30 até as 10h, música de sertaneja, variedade, e muito mais, Descer Aventura, Cachoeira Paulista, e Kiko, Kiko, ha, 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 mais um personagem, Descer Aventura, Kiko, menino lindo, bota tudo pra sua mãe, Kiko, mamãe, tesouro, Kiko, ha, 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 TV Aventura, Descer Aventura, lá em Cachoeira Paulista, é, estourando no mundo, no Brasil, um abraço, Descer Aventura, pro seu pai, pra sua mãe, pra você, e todos os ouvintes, aí, o programa de segunda a sexta, é, é, é paixão, é viola, é, todo tipo de música lá no, Descer Aventura, e o rato sertanejo, simpatia, e o pai e o filho, é, o palhaço lá, o pequeno, o, 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 simpatia, o filho, obrigado, moço, obrigado, vamos embora, direto de São Paulo, pra TV, Aventura, Cachoeira Paulista, mamãe, tesouro, vai me dar, seu Aventura, vai me dar, minha bola quadrada, disse que sim, sim, mamãe, tesouro, aqui na Baby, pra dar um calor e muita oferta pra você, chama papai!